Olá, Marília Mendonça grávida? Como assim? A cantora Marília Mendonça, que esteve em Miami, nos Estados Unidos, para realizar um show, acabou deixando fãs e muita gente com uma pulga atrás da orelha. Após fazer compras em várias lojas, ela foi fotografada em um lugar inusitado, uma loja especializada em enxovais para bebê. Foi a própria loja quem divulgou o registro no momento em que a cantora esteve por lá e postou nas redes sociais. Ela teria frequentado o local na companhia de amigos e do irmão. Logo em seguida, vários internautas começaram a especular. Será que a sertaneja está grávida? Será que ela já pulou um namorado que, por enquanto, não tem e já está grávida? No entanto, as informações foram divulgadas pela apresentadora Sônia Abrão no programa Tarde é Sua. E muita gente já desconfiou. Mas todo mundo esclareceu rapidamente que era só o boato que a Sônia contou, que, na verdade, a cantora foi visitar alguém na maternidade lá por Miami. Marília teria manifestado, sim, a vontade de ser mãe, mas ela não era a mãe que iria ganhar os presentes. Segundo seu irmão, no entanto, discordo que Marília queira ser mãe. E isso deve acontecer daqui a uns 10 anos. A cantora rebateu o irmão nas redes sociais e disse que não. Que pode ser que daqui a um bom tempo, um pouco tempo, 4 anos, ela já esteja pensando em ser mãe. Marília está com uma carreira bem agitada, está com um DVD novo na praça, muita gente mais hoje que nunca lotando seus shows por todo o Brasil. E ela está numa fase maravilhosa. Saltou, tem feito várias parcerias, não só com duplas sertanejas, como cantores da MPB. A exemplo de Gal Costa, foi uma febre. Gal Costa acaba de lançar um CD novo, um disco novo. E chamou Marília Mendonça para fazer parte. A música está maravilhosa e Marília estava mais irradiante que nunca fazendo participação. E aí, se Marília ficar grávida, quem quer ser o pai? Você que está aí ouvindo, gostaria de ser o novo namorado da Marília Mendonça? Gostaria de ser o pai que vai ganhar muitas e muitas músicas? Ou não? Bloco Social, desejo muito sucesso para Marília. Tchau, tchau. E aí Obrigado.